Eu faço música para os meus amigos Não faço música para os meus amigos Não faço música para os meus amigos Não profundo como o Rio Esta merda é profunda como o Rio A amizade e a idade cruzaram-se com vazio Esta merda é profunda como um adespo Os laços que nos unem são para além do antismo Sobre a terra ao meu lado e com tudo sozinho Até ao fim eu terei feito o meu caminho Sem nada a ter recebido, apenas amizade dos meus amigos Sem o primeiro passo, um novo caminho tracei Pronto o novo laço que encontrei por caminhos de perigo Outra hora caminhei cego Mas aceitei o meu destino, mantive a esperança dos portais Agradeço aos colegas por fazerem compreender as melodias reais É a eficácia coletiva de continuar em frente Desafiando o custo de vida ou mesmo a tradição Muitos trechos e invejos são união Cimentada com processo criativo e amizade O hip-hop foi o início e não se perde com a idade Nasciamos no vazio quando aceitámos o desafio E deslizámos como um rio da batalhão Que desagoa na cabeça dos putos E quando a morrer, todos eles irão em estado de luta E sinal de respeito E quando eles vieram perceber que esta merda saiu do peito Faz sempre música, faz meu ciclo Esta merda é profunda Como um rio Como um bocadinho Esta merda como um rio Esta merda é profunda Como um rio Os passos que nos unem estão para além do emocismo Dedico a esta merda ao guerreiro de três décadas Inventor de eurecas fenomenal E professor pardal do instrumental Com aves de mala inteligência De criar enigmas sem negligência nas vítimas Porque é do teu eu numa bolinha Que se cruza com a minha Até que atinja a profunda união Por isso é que os primos esta merda de coração Coração Um irmão De todas as canas da cara Seja qual for a situação A nossa relação Usei-se na crítica E a construção da dita Eu alicerço do projeto Eu tenho o teu respeito Porque me recolher-te do teu peito Cora escrevo no profundo do meu leito Quatro letras tatuadas no peito E compreendo a precedência da ciência da beira escola Teu sabor por esta merda Ultrapassa o da tarola Mas reflete-te no aparelho Preto, eras eu tenho que te dizer Obrigado, meu velho Ajudaste-me a ser melhor do que aquilo que eu eras antes Mas vou continuar a ser maldito Os teus chaves Chamar-te todo de um improviso Mal coitinho A frotar-te no rio Para me cantas eu rio De forma irónica Mas eu amo-te, moço Da forma canónica E principalmente Devo-te dizer Tenho medo de ver Morrer cedo Por sumar tanto Mas os meus levantamentos já morreram Porque a falsidade é o pior cancro É o profundo Apaga a luz Com todos os meus amigos A aliança triporfísio A convicção tem uma base de ensaio Os laços que nos unem Estão para além do ecstismo 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 Fazendo depois uma lógica O nosso concerto e o concerto do Fuse Vão estar à venda numa cassete Ouçam-se à parte do Fuse Não, 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 não.